Fala rapaziada, salve, salve, tudo bem com vocês? Muitos de vocês estão pedindo pra vir fazer um vídeo comentando sobre o Freya Huawei Por que que saiu da loja, se saiu, se não vai ter como mais atualizar Como atualizar, tá bom? Vou trazer o APK também atualizado pra quem ainda não tiver instalado E bora pro vídeo, se você tá procurando uma conta O contato já talvez tá na descrição do vídeo, bora lá E bom rapaziada, é o seguinte Instalei aqui o MS5, tá bom? Aliás, eu tô com duas versões instaladas Que é a versão Lite do 4.240 Que eu trouxe pra vocês há uns dois vídeos atrás Ou um, não sei Inclusive pra galera que tava tendo problema naquela versão lá Que não consegue Que aqui fica só essas paradas aqui, ó Fica tudo bugado até a lateral do emulador Você vai vir aqui, tá? E vai trocar o tema do emulador pra azul Antes de substituir a pasta original pela Lite, beleza? Mas vamos lá Falando do vídeo de hoje, rapaziada Todo mundo sabe aí que o Free Fire da Huawei saiu da loja, né mano? E muitos de vocês começaram a comentar comigo, mandar vídeo e tal Dex, não sei, não tô conseguindo instalar Não tô conseguindo atualizar, não sei o que Como que eu atualizo? Cara, é o seguinte Deixa eu só tirar mais tarde aqui Ó, vamos lá Free Fire Free Fire Antes de quando você vinha aqui pra precisar o Free Fire Ele aparecia aqui o Free Fire, né mano? O download do APK atualizado pra gente fazer o download Só que agora não aparece mais Eu vou deixar pra vocês o download do atualizado pra vocês Ó, vai vir aqui APK normal atualizar, ó Tá O meu tá aqui Free Fire Pronto Vai tá instalando o Free Fire aqui Atualizado Vou até abrir pra vocês que é o Free Fire atualizado mesmo Só que tem um problema Na hora que atualizar ele Deixa eu mostrar aqui Quer dizer, esse aqui ainda vocês não vão ter um problema, né? Vocês vão instalar normal e vão atualizar O Free Fire da Huawei é muito bom porque Tipo assim, pra mim Eu sempre falei pra vocês que ele é o mais leve de todos Ele tem o lado bom e o lado ruim O lado ruim desse Free Fire é que tipo Em versões 4.240 Essas versões mais antigas Ele fica com a ciência um pouquinho acelerada E nas versões 4.90 pra baixo Fica top Nas versões do Blue Tech 5 Fica uma maravilha Fica top Mas nas versões 4.240 230 250 Enfim 270 70 60 Fica tudo com aceleração Mas não deixa de ser um Free Fire bom Tá ligado? Então é o seguinte, mano O problema é o seguinte Na próxima atualização Como que a gente vai fazer pra atualizar esse Free Fire aqui? Quando a gente entra na loja E vai atualizar ele Aparece que o Free Fire não existe pra essa atualização Pra essa Deixa eu só clicar aqui Ele aparece que o Free Fire não existe pra essa região Pode ser o seguinte Que eu consiga trazer de uma loja do É... Da gringa Tá ligado? Eu não vou prometer pra vocês Porque o Free Fire Primeiro, lembra do Free Fire da Huawei? Free Fire da Huawei Free Fire do x86 Quando saiu o x86? Primeiro ele saiu lá no No... No... Na loja do... Do Xiaomi Lembra da loja do Xiaomi? Quando saiu e tudo mais Era o x86 verdadeiro e tudo mais Vai lá Saiu do Xiaomi Foi pra Índia Na Índia É... Aliás Tinha na Índia E no Instagram da Garena Beleza Só que na Índia Não era o APK do x86 A gente chamava do x86 Muitos chamavam Mas não tinha o x86 Só que era mais leve E tudo mais A gente baixava de lá Tiraram de lá também A gente começou a baixar Do Instagram da Garena Tiraram da Índia Tiraram também Aí o Free Fire Da Samsung Tiraram da loja Da Samsung também Agora tiraram O Free Fire Da Huawei também Ou seja Parece que eles estão Obrigando A gente instalar O Free Fire Da Play Store Aí o... Agora tem o da Amazon Né mano? Que continua sendo O da Índia Digamos assim Que é o Global O Global é o que tem Todas as Libs Talvez vão tirar dele também Tá ligado? Então daqui a pouco Não vai sobrar mais nenhum Talvez nem na Play Store Ou seja Mas então fodeu Mas enfim rapaziada Tipo assim Fora de brincadeira agora Eu vou tentar trazer O Free Fire da Huawei Da gringa Beleza? Esse aqui eu tenho atualizado Porque eu já tinha ele atualizado Até vou entrar aqui na conta Eu já já volto aí Vou dar um cortezinho rapidão Pronto rapaziada Já voltei Beleza? O Free Fire Como vocês podem ver Tá atualizado É o Free Fire da Huawei Pode ver que não tem outro APK no meu emulador Né mano? Não tem outro E quando a gente vem aqui Pra pesquisar Ele não aparece Tá? Não tem mesmo Tiraram de verdade Agora eu queria descobrir O motivo que eles ficam tirando Mano Os bagulhos assim Eu não sei o que acontece Daqui a pouco Não tem nem como Você baixar mais o Free Fire Mas enfim Tomara que não tirem O Global Porque se tirar o Global Aí ferrou Free Fire Global É o que tem em todas as Libs É o que mais É usado atualmente Daqui a pouco Já tiram também O B7A Das lojas E mano Aí fodeu Tá ligado? Não tem muito o que fazer Porque infelizmente Garena tá complicado Né mano? Mas é o seguinte Aqui é só instalar Mano Vou deixar o download Pra vocês Como eu falei pra vocês Só vim aqui APK Clica duas vezes Instala normal Esse aqui é o Free Fire Da Huawei Beleza? Pra quem utiliza aí O Free Fire Da Huawei Vai gostar Mas na próxima atualização Eu já não prometo Que eu vou conseguir trazer Porque eu vou tentar Mas se não tiver jeito Então infelizmente Já era mano Tá cada dia mais Olha Sendo pesado Postar conteúdo De Free Fire Vou lá pra vocês Porque tipo Eu tô bem desanimado Tô querendo sair do jogo Porque ele é foda Não tem o que postar mais Tipo A Garena não ajuda Tá ligado? Até tem Mas a empresa não ajuda Nada pra emulador Mas tipo Parece que dá certo Mas Enfim Tá complicado Até jogar no emulador Tá dando bem Enfim Tamo junto Tá nóis Deus abençoe vocês Até a próxima Fiquem com Deus E afuui Tchau 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 Tchau